é bom vamos lá galera light night mares tá não sei se é bem esse nome do jogo o jeito tá tudo certinho controle gráfico no alta 60 fps então vamos lá para o meu jogo vai travar né porque eu tô gravando com porque eu tô jogando e gravando e gravando suga muita memória então começa de novo no jogo né começar de novo que eu tava testando tudo está funcionando e é isso aí é melhor cara é para ter uma experiência da configuração de beira automático e é melhor jogar no escuro cara no escuro eu tô jogando no escuro tá ligado tá 5% escuro mano que o microfone tá gravando minha voz aqui ele tá com a tela meio branca aqui entendeu vamos lá eu tô levando a madrugada tá então vai servir aí é madrugada zinho e outra coisa eu queria avisar para vocês aqui tá claro esse jogo aqui ele sentou para celular lá já lançou faz muito tempo mas eu vou jogar só agora porque eu tava com muita preguiça de gravar ele então vamos jogar né cara você era esse jogo não sei mas eu acredito que sim né pode até uma mulher adulto doido ali já e outra coisa tá esse bagulho aqui é não tem como tirar tá então vai ficar assim mesmo tá e essa entendeu essa louca aí ó louca louca você é louca sabia se olhar para trás tem um viado me olhando que ele tá tentando disfarçar mas ele vai olhar agora porque não existe a beleza ele se chama marca acabou lá vamo lá meu deus do céu susto foi esse nossa eu cuidei uma maleta muito pegajosa com uma foto da minha mãe aqui é fazendo um eu tô fazendo um 10 puxa puxa tá eu pego o bagulho tia se eu tô fazendo aqui eu já no máximo que nossa mano não tem como arremessar esse negócio aqui não velho e peraí eu tinha com mais controle até aqui mano sim cara ou eu tinha uma aqui pega o agulho e aí velho e eu tinha colocar esse controle mas mudou sozinho vamos fazer isso daqui ó mano temos cabeça de pirâmide aqui velho volta aqui que eu vejo pirâmide ó peraí tem todo todo o louco tem negócio aqui para ouvir e foi até que eu tava dando um beijinho aí não daqui a pouco vai começar a travar aqui ó tá vendo já tá brincadeira de espécie aqui e puxa eu tenho um buraquinho vai como é que calma velho tô tendo a jogar primeiro que eu já joguei já caraca olha o barulhinho da água pegando na minha capa ali ó acho que você não vou nem conseguir ver velho a água caindo ali eu praticamente tô quase nem vendo então imagino você né aí outra coisa galera esse jogo aqui ele não tem barreira tá tipo barreira pro personagem não cair pra fora do mapa então se eu quiser a qualquer momento eu posso pular daqui e morrer porque não tem barreira esse jogo não tem barreira como eu sei disso ela tava testando o jogo né aí eu sei o jogo não tem barreira então tipo pode pular aqui e acabar morrendo aqui é isso aí ó tem um negócio aqui ó trouxa essa vassoura aqui mãe eu juro que eu vou correr em casa vou entrar aqui o jogo tá travando não mano o jogo ó você tá me surpreendendo até agora velho quando eu testei pra gravar tava me travando velho mas eu tô usando o gravador do celular né eu não vi o gravador do gravador aplicativo que eu tô usando aqui agora panela aqui a panela é até grudada no chão passaram cola mil aí o louco olha o colchão só que pular pra pular ah caraca olhei olha esse colchão velho caralho olha isso parece marshmallow olha isso olha que colchão gostoso e coisa deliciosa olha 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 isso olha tá vendo vou crer até um colchão desse aqui mano a febre maria pular aqui vai eu tenho um papel higiênico aqui mano que você que tá vendo o vídeo aí mano pega aí ó pra limpar a bunda aí vai tô brincando cara igual que eu vim ver tem um cara empurrado aqui mano certeza que foi certeza que é meu pai mano pô tava tinha energia né aí eu cheguei em casa não sabia que tava essa energia liguei interrupção aí ele tomou um choque aí piada pesada mano foi pesada vai pai foi mal aí pai pai foi mal tá ele tá embora daqui mano falou pai deixa a porta aqui mano tá fedendo esse cadáver velho tanto 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 uma coisa para casa tem um buraco aqui passar passando no buraco passa opa mano esse bagulho aqui ele salva o jogo né velho porque tipo pô vou ser sincero mano pra mim isso aqui é uma merda pra ser não salva nada eu acho na minha opinião né tira a mão daí ó caraca eu vi sem querer oi esse é um cabeça de pirâmide aqui mano ele curou pra cá hoje eu não sei abrir isso aqui galera segurei sem querer aqui outra coisa tá se tiver saindo barulho de de vento aí tudo é por causa do ventilador aqui tá então peço desculpas aí tá mas tenta ignorar aí tá tenta fingir que é chuva vai o que isso aqui é um maligrói aqui atrás de puxa eu quero matar mano sai fora puxa mano tem uma perebo ali sai fora tio entra entra no entra no essa perebo vai pegar no no gabriel aí vai entrar no gabriel mano vazado aqui tio alavanca aí vai tem que pegar aqui não tem que pegar aqui O cabecinha já passou ali, o cabecinha de rola. Que isso? Caralho, que susto, moleque. Eu tomei. Eita, caramba. Tem uns perebo aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai. Tem uns perebo aqui, velho. Vai fora, cara. Vai entrar em um perebo aqui, não, mano. Vamos subir aqui, né? Calma, deixa eu passar devagar aqui, galera, que esse jogo... Eu já disse pra você, né? Ele não tem barreira. Então, qualquer coisa, tu vai cair. Enquanto tu morre, tu tem esperado uns 5 mil pra tu spawnar. Vamos subir devagarzinho, na, tipo, na tranquilidade, na moral. Beleza. Tá escuro aqui pra cima, hein, mano? Tem um carapana mentindo o saco aqui. O carapana bate picar, hein? Vai que lava a casinha, hein? Oh, tá saindo uma luz aqui, velho. Minha costa tá abrindo ali, será? Vai. Não, espera por mim, que eu chego no Ronaldo. Ah, cara, não deu, velho. Mano, será que tem como... Acabei de pensar numa ideia aqui, galera. Calma. Será que ela vem de novo? Isso. Puxou. Não, não. Segura. Segura. Não. Segura, não. Não, não, não. Não, não, não. Se girei com o Tango. Segura. Isso. Isso. Vai, 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 vai. Ah, mas aí tu também dorme na Play, né? Vamos ser sincero aqui, né? Ai, caramba. Quase que eu caí ali, velho. Pô, mas tem um carapana mexendo na porra aqui, velho. Carapana. Vai cuidar da tua vida, vai. Eu acho que é só, né? Que a DJ é mosca, que a DJ do noite é trapa nua, né? Vai, 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 vai. Ah. Tira a calça e pinabunda aí, vai. Pô, o jogo, o jogo não tá realmente travando, velho. Tô tendo energia impressionante, hein? O último tava, tipo, travando muito. 10 FPS tava rodando pra mim. Não tô nem brincando. Peraí, eu tenho que subir aqui ou eu tenho que seguir o cabecinho ali? Eu até me perdi quando tava conversando aqui com vocês. Ah, que eu achei que aqui fosse um buraco, eu vi que tinha que cair. Pô, aqui tem barreira, né? Ah, aqui tem barreira, não tem como. Aqui tem, né? Mas aqui não tem, não, ó. Eu vou testar. Não, eu sou doido. Pô, louco, tem um braçudo ali, ó. Não sei se tem o Gabriel depois da... Depois de jogar muito Lara Croft. Ai, meu amigo, Gabriel. Vai subir aqui, ué. Cabelo da Rapunzel. Rapunzel, minha rainha, você tá aqui. Tô com aquele bagulho. Caramba, eu tô deixando uma olhada aqui, ó. Eu aperto alguma coisa aqui, pá, né? Ó, o rato ali, ó, o rato ali, ó. É o rato tomando... No... Burico. Olha em volta, deslizando o dedo pelo meio da tela. Ah, tá, nossa. Amiga, eu tô com o botão aqui, ó. Eu tô com o negócio. Ah, que fogo ali, ó. Não, mas peraí. Não, vamos subir aqui, vai. Não, não. Peraí, não. Que? Não, pera, pera isso aqui. Não. Essa merda foda aqui, mano. Não quero limpar a Buda, não. Dá pro Gabriel, mano. Gabriel, né, tá cagando aí. Não, mano. Na moral, velho. Gabriel, a gente vai entender o que eu tô falando aqui. Passa, 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 passa. Ó, tem um negócio aqui. Ó, tô nem aí, mano. Tropela esse bagulho aí, velho. Ó, dá pra brincar aqui, galera, ó. Ó, ó. Ah, caiu, mano. Pera, dá pra subir aqui no topo. Yuppi, yuppi, vai, ai. Ô, tem um buraco aqui, velho. Mas a gente vai voltar pra lá, né? Tenta ir pra cá primeiro. Calma aí. Não, mano. Tem um bagulho aqui, né, que eu tô vendo. Tem mais mão. Um olho pra cima. Mano, o que tem aqui? Tem um trenzinho ali, né? Não volta o trenzinho, ó. Mano, foi sem querer, eu juro. Sem querer porra nenhuma. Opa, tem um negócio que tá ali ainda, mano. Tem que... Acho que tem... Ah! Acho que a gente tem que voltar lá. Desligar. Aí tem que ir correndo muito mal. Passar esse aqui e passar do outro ali. Ô, sobre o assunto do trenzinho ali, mano. Foi sem querer, eu juro, velho. Caraca, olha o caminho lá deu. Vai-te-a, vai-te-a, vai-te-a. Corre, tia, do cuscuz. Torre, corre. Bora, bora. Jason, eu quero uma sala de fruta. Nem sei se o nome dele é assim mesmo. Passei, passei. Tá, já passei, já tô de boa. Aqui tem uns quartos aqui, galera. Aqui, galera. Tem aqui o quarto do ano de 2016. 2016. 2019. 2018 e 2017, tá? E aqui tem o quarto do ano de 2009. Fala daqui. Quarto de 2008. E o quarto de 2006, tá? E esse aqui é o quarto de 2001. Mentira, vai tudo na brincadeira aqui. Ô, colchão, ó. Vamos ver esse colchão aqui, ó. Ó, colchão feito de pedra, mano. Toma, toma, toma. Ô. Passei. Cara, e se eu me pegar esse olho aí, mano? O que acontece, será? Vai, vai. Ah, e aí eu fui falar, né? E aí, tá, que isso? Meu amigo do céu. Pô, primeira morte no jogo, hein? Tá, voltamos à vida. Voltamos. Vamos lá. Ó, 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 ó. Ó, legal, legal, galera. Ó, já tá começando a alagar, hein? Primeira morte do dia. Primeira... Meu travamento do dia. Nossa, eu quase esqueci esse bagulhinho aí, mano. Mano, eu vou ficar logo aqui já, ó. O que tem aqui, velho? Vamos subir aqui. Bora. Ah, é claro, tem que pular ou agarrar. Beleza. Tem que eu meti pra ali, né? Cara, peraí, mano. Deixa eu ver o que tem aqui, vai. Tem uma coisa muito útil aqui. Gabriel, eu juro, Gabriel. Não fui eu que peguei teu veidinho, mano. Foi essa criança aqui em cima de mim, mano. Eu juro. Isso que fez um barulho, moleque. Eu queria saber o que acontecesse. Não, olha pra cá, olha pra cá. Mano, caramba, joga a bola. Ah, eu achei que ele ia vir, mas ele... Nossa, é roela. Pô, e só chamar desse do bebê? Tem como eu subir aqui? Não. Tem como eu voltar? Tem como eu voltar? Não, não tem como eu voltar? Não tem como eu voltar. Tô de bebê aqui, velho. Mata um. Tô brincando com isso, não. Olha aqui, tem uma criança. Outra grade pra gente subir. Deixa eu ver aqui, velho. É uma coisa, tá, pijão? Gráfico, recuperação, volume. Tá. Aí outra coisa, tá? O gráfico tá no alto, mas é o tipo... É o gráfico mais alto do jogo, tá? Não tem outra, tá? Caso, né? É o gráfico mais alto do jogo. Cara, eu achei que esse bagulho aqui ia cair, mano. Mó medo, velho. Ia cair lá embaixo, tá aí. Ai, ó. Entrou um espeto no meu... Abacate. Falta aqui, rato. Ô. Tá dando fome. Mano, relaxa, mano. Se tu comer o dedo, já fica cheio na hora. Nossa, eu tô com muita fome. Se eu... Ou é fome, eu dou de barriga isso aí, mano. Na moral. Uma diarreia das braba. E aí, você? Dá um prato de comida, vai. Dá um prato de comida, eu sou pobre. Eu trabalho... Eu trabalho... Eu sou CLT, mano. Eu trabalho 24 horas. Ah, é 6 horas da manhã, eu tenho que acordar aí. Obrigado, mano. Gente, muito obrigado, viu? Pedaço de pão, velho. Que isso, mano? Tá dando a louca nela. Calma, Amarelin. Calma. Obrigado, irmão. Vai lá no canal de Demora e deixa o like lá, tá? O vídeo tá sendo compartilhado aí. Sendo divulgado cada vez mais o canal. Tô com o momento de cair aqui, velho. Caraca, o bagulho é fundo, hein? Caraca, o bagulho é fundo, hein? Eu joguei o bagulho lá embaixo e veio barulho agora. Nossa, eu quase fiz uma burrada mais grande aqui, velho. Sobe, sobe, sobe. Subindo pela parede. Vem a chuva forte. E eu tô bem. Sol aqui, vai. Espera o bagulho de voltar, né? Não tem pressa, né? Não tem pressa. Puleiro, vamos lá. Como é que tá sendo o seu dia aí, galera? Fala pra mim, vai. Como é que tá sendo o seu dia? Né? Menta assim no seu... Seus dois dias de aula de matemática aí. No meu é três, tá? Tô pra você saber. Ai! Subi, subi, subi pela parede. Vem a chuva forte. E aí eu falei, arranha, tira. Pula, amarelinho. Escarinha aqui, velho. Essa escadinha aqui, ó. Sobe, sobe, sobe pela parede. Vem a chuva forte. E não aconteceu nada. Pra cá. Calma-se de cracudo. Nossa, quase. Eu sei. Tá devagar? Tá devagar. A gente não tem pressa, tá ligado? Mas calma aqui, entendeu? Conta aí, galera. Não sei quanto tempo você tem aí na sua mão. Se você tiver seis, você é uma alienígena, tá? Mentira. Deve ser só um... Um negócio. 100% natural. Eu sou 100% natural, galera. 5% natural. E deu o físico turismo 100% natural. O que tem pra cá, hein, mano? Ó, teve um barulho aí, hein? Um barulho não muito bacana. Filha... Filha... Tem como eu tô... Não, mas tem que... Esse aqui não abre, velho. Também não abre. Ah, esse abre. Vai ter que ver se o segundo abre, né? Poxa, claro que abre. Vem a chuva forte... E aí quebrou a perna. Calma, eu tenho que segurar ali, eu acho. É porque eu... Né? Sobe... Aí, tá sendo. Segue o pé, é cambada. Ih, ha! Tá, esse barulho tem que sair porra lá embaixo, né? Mas deixa eu ver que tem uma coisa aqui. Ah, tem um carinha preso aqui, ó. Mas eu vou te salvar, mano. Aí, moleque, você vê a cabecinha de teia. Mano, agora, literalmente, é só eu não errar, né? Tipo... Nossa, cara, que dó na perna, moleque. Que isso. Caraca, que sonho doido, mano. Eu sonhei que eu pôde o lugar. E aí, eu errei o pulo. E aí, acabei quebrando a perna. Nossa, mano. Foi um sonho muito louco, velho. E eu quero fazer de novo. Passa, passa, cachorrinha. Passa, passa, cachorrinha. Aquele cabeçudo. Tá preso de novo, aquele cabeçudo? Tá preso. Agora, tá lido. Tá, eu tenho que empurrar isso aqui e segurar na corda, né? Mas, mano... Tipo, o mundo é muito... Salvou o jogo. Salvou. O jogo salvou. Não pode... Oh, não. O jogo salvou. Não vem com essa. Eu morri ali? Morri. Porque eu quebrei a perna ali, mas não. Aí, mano. Eu voltei, galera. Aí, ó. Salvou, mano. Quebrei a perna. Eu quebrei a perna. É lógico. E eu nem sei se era pra voltar assim, né? Desse jeito. Mas eu acredito que sim, né? Porque, pô, não tem como voltar lá por cima, mais. Mas era pra se jogar, né? Era mais era pra se jogar? Não, né? Era pra você se agarrar no bagulho, eu acho. Mas... Eu tentei agarrar, né? Mas não agarrou. Tá, vamos passar aqui. Vamos passar aqui agora. Ô, ô. De novo, sai a lombriga aqui, velho. Sai a lombriga. Pegou a chuva forte. E eu derrubo a lombriga. Passa, passa na corrente. Beleza, tamo aqui numa nova área. Caraca, tem umas pessoas presas ali, velho. Ei. Ei, coita o nome. Eu juro que eu vou te salvar, aí. Calma. Não. Não. Calma, calma, velho. Calma, calma. Funiu, amigo do seu. Mano, eu tô aqui não, mano. Sai o carrinho aí. Tá dentro do carrinho aí, vai. Ô, câmera, por que como você virar pra cá, por favor? Obrigado. Ah, caramba. Tá com esses caras pano aqui, velho. Que isso, paizão? Até mata do susto. Agora aí, vai. Preparado pra tudo, né, mano? Menino pra um susto do 5 minutos sem frete. Cabecinha. Vou botar aqui, cabecinha. Beleza. Chegamos aqui na nova área do jogo, né? Tá, vamos subir aqui as escadas. Ô, tá tocando... Ô, tá tocando uma música de... De igreja, mano. Parece que... Sabe aquele filme de terror, velho? Da... Da freia. Quem viu... Quem viu sabe o que eu tô falando. Mas tá parecendo igualzinho, velho. Essa música. Olha o cabecinha aqui. Tem como eu subir aqui? Ah, claro que tem. Todo negócio aqui. Olha o que dá pra acender, mas ainda. Não é pra abrir a incompetência. Ué. Júlio, não tem nada aqui dentro. Como é aquele cabeça de irmão foi embora? Boneca, por favor, boneca. Não cair, não morre, por favor. Opa, deu uma travada, foi. Nem percebi. Vai, tá travando o jogo. Sobe aí. Ó os cabecinhas aqui. Volta aqui seus cabecas de irmão. Que ele pega no meu saico. Tá, como é que eu tenho que fazer aqui, velho? Eu tô vendo que tem um bagulho aqui, um bagulho pra atravessar ali. Tem uma lavouca aqui, velho. Pera aí, deixa eu puxar aqui a maleta. Calma. 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 Puxa mais a maleta, vai. Puxa. Calma. Vai, conseguiu. Boa, literalmente uma cama só. Tá empanado isso aqui. Fica uma fofinha, vai. Será que tem como eu subir aqui? Oh. Olha o que tem. Tem uma foto ali, velho, do velho ali, ó. Tem uma chave ali também. Será que tem como pegar a chave? É a chave pro seu coração. Ai, quebra a perna. Vai, chave pro seu coração. Mano, será que essa aqui é a chave do coração pro do velho, mano? Opa, quebrou alguma coisa sem querer. Vai, chave. Bora, 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 bora. Vai. Vai. Mas essa parte secreta aqui não é muito bem escondida. É bom, tá, velho. Fala verdade mesmo. Vou literalmente bem à vista. Ai, tem um caixão ali, velho. Fala aí. Subir aqui. Pegar a chave de fita. Coloca aí. Vai. O macacão. Tu não vai me dedurar não, né, Jorge? Não, Jorge não. O Richard. Tu não vai me dedurar não, né, Richard? Richard, por favor, Richard. Não faz barulho não, hein? Enquanto carrega um objeto, segura pra jogá-lo. Ô, Richard, vem cá, Richard. Vem cá. Já tu ajuda. Vem cá, Richard. Vai comigo agora. Eu vou levar você até o fim da nossa vida. Depois de proteger, cuidar de você, eu vou lavar sua bunda cagada. Aí, tia, vai te pôr daqui. Tchau, Richard. Cara, não sei onde ele tá. Mas tá fazendo barulho dele ali. Ele tá até naquele canto ali, eu acho. Não sei. Oi, galera. Oi, galera. Deixa eu ir embora daqui, vai. Ah, que ir. Já tá fazendo diarreia de novo. Diarreia, mano. Meu Deus do céu. Acabei de usar o banheiro agora, hein? Já tá com diarreia, já. Come um rato aí, velho. Pega um rato aí. Bata aí. Já era, mano. Faça um rato de rato aí. Peço, não. Ratinho, ratinho. Vem cá, ratinho. Eu tô morrendo de fome, meu irmão. Eu vou morrer. Eu vou morrer da fome. Cara, ou eu vou morrer de fome, ou... Ou, né, mano? Eu não vou conseguir chegar até pra usar o banheiro. Olha o pouquinho, galera. Esse aqui tá por causa de armadilha, velho. Olha isso aqui. Uma grade em volta. Uma comida dentro. Uma sopinha ali pra tomar água. Queria, uma panela pra tomar água. Mas eu vou comer, vai. Pega. Pega, seu Curitiba. Tu não quer comer? Mano, eu jogo pro gol. Mano, não é possível jogar pro gol, né? Agora ele pegou. Ah, tá. Tira. Me sequestrou, velho, mano. Olha lá. Aí, mano. Acorda, 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 acorda. Não, tu vai ser a próxima também se você pega pelo velho. Vai, vai, vai. Vai. Agora que assinou. Ninguém te para, mulher. Cê é maluca. Tem um negócio ali. Vem cá. Caraca, é pesado, hein? Rapaz. Perdeu uns quilos aí, viu? Vou colocar aqui. Sobe. Nossa, até, nossa. Caraca, hein. Ah, mas eu vou entrar ali, não? Não, rádio Cória. Rádio Cória. Porque, tipo, eu acho que eu vou ter que puxar aqui. Não, então eu vou deixar pra ele depois, então. Vou deixar pra ele depois. E como eu pegar isso aqui e empurrar, não? Não dá pra eu ir aqui, não dá. Ai, meu cu. Que dá pra ir. Não, dá pra ir pra cá, né? Mas, não. Mas, aqui, eu vou voltar. Tá, então, se dá pra seguir ali, né? Vambora. Só dá pra seguir um caminho. Um, dois, três. Calma. Cara, como é que eu vou chegar lá, velho? Uma maneira assim que eu falo. Caraca, mano. Eu sou muito foda. Ah, mas o jogo também demora muito pra explicar, mano. Pra balançar o bagulho. Ah, agora eu consigo aqui, ó. Não tem como eu errar. Tá, e agora? Beleza. Eu fiz tudo pra chegar aqui, mas é agora. Caraca, moleque. Eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, eu pensei, né? Será que dá pra escalar aqui? Mas eu nunca vi se podia ter um buraco aqui, né? Tem uma vela aqui. Dá pra entender a vela? Lógico que dá. Eita, carcinha. Eita, carcinha. Como é que eu faço aqui, doidão? Cara, eu tô muito acusado agora, velho. Tô até surpresa aqui, calma. Cara, eu acho que eu pedi alguma coisa pra colocar aqui, velho. Só que esse aqui, não. Ah, é isso mesmo, rapaz. Pega no meu saco, filho da mãe. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, que o bicho tem a mão gronda. Mano, o bicho tem a mãozona. Ele vai chicar a mão dele. Vai pegar meu... Pega meu peru. Vai, mano. Sobe a maleta. Vai, 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 vai. Ó, tia. Mano, tem muito sapatinho aqui, velho. Se eu disse que alguém foi... Foi raptado aqui. Ah, mano. Na moral, esse aqui eu não gosto não, velho. Esse aqui ainda é do... Pop Cabeça de Melão. Subi. Ô, Júlio, se você subir, eu te pago. 50 reais agora. Meti, eu vou te pagar merda nenhuma. Ai. Ai, caramba. Cassiano. Cassiano, eu perco. Mano. Mano, esse bicho tá por aqui, tá ligado? Eu tô ligado. Ah, filha do mamãe. Mas você não vai te pegar nem ferrando. Falou, trouxa. Daí no meu saco aí, vai. Opa, meu velho, eu vou abrir. Será que é o velho? Ai, filha da mãe. Caraca. Cara, era ele mesmo. Corre, tia. Corre, tia. Deixa eu pegar o Tupiru, não. Corre, 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 corre. Fica aqui embaixo, né? Véi que não. Mano, nem agora, velho. Eu não tenho mais um macaco Jerigotango. Mano, esse bicho não pegou no buraco aqui, vei que eu tô. Mano, não pegou o que não, mano. Não pegou o que não. Não pegou o que não. O Risha de Taya... Ah, Risha de Taya, eu te achei, Risha de Taya... Desculpa, eu te abandonado, Risha, eu não me parei isso, tá? Tá aqui, seu filho, eu vou dar. Calma. Mano, não é possível. Agarra. Não, pera, eu acho que eu tenho que... Ah, não. Vai. Pera, eu tenho que fazer o que isso aqui, pra sincero? Que eu até agora não entendi. Eu tenho que entrar dentro aqui, mano, ou não? Oh! Acabei de comer sem querer, hein? Tá, como é que eu vou passar ali? Aí eu tenho que voltar. Não, eu tenho que passar ali mesmo. Como é que eu vou passar aqui? Ah, já aprendi. Não, eu tenho que passar ali mesmo. Não vai estar ali. Como que ele não quer nada? Oh, chama a mulherzinha aqui de novo. Quebra ela. Beleza. O que que eu faço, hein? Tá. A maior pergunta que eu quero fazer agora. O que que eu faço? Ah, eu tenho que seguir o velho, será? Não, calma, velho, velho. Não. O que eu tenho que fazer o que, meu irmão? Não fala pra mim, porque é que eu espero que eu adivinhe, é? Não, calma, velho, 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 velho. Mano, eu não sei o que tem que fazer Até agora Ah, agora que eu percebi, mano, o que eu tenho que fazer Meu Deus do céu, eu sou muito cego, né A gente chega a ser um pouco impressionante, na moral Mano, ele vai meter a mão aqui, tá ligado Não, aqui não mete a mão não Bem, voltamos à vida, né Mas bem, galera, eu vou sair por aqui, tá Pra você ter gostado do vídeo aí Deixe o like, se inscreva no canal E ative o dia pra estar perdendo nenhuma notificação E comente algum jogo aí que eu posso fazer aqui no canal E eu posso gravar, né Algum jogo de terror, algum jogo de... Tá muita raiva, se não, um jogo que seja bacana, né Vou dar uma olhada e quem sabe eu gravo, né Então comente aí que eu vou dar uma olhada aí E é isso aí, velho Dei ideia de jogos pra eu jogar Então vou sair por aqui, né A parte 1 do vídeo, né, mano Em breve vai ter mais parte aí, né Desse joguinho maravilhoso Então, até a próxima Fui